Amigos, como alguns de vocês sabem, a minha promessa de campanha em 2018 era fazer uma nova Constituição. Essa promessa está se realizando a partir do dia 2 de setembro. Estaremos publicando uma nova Constituição para o Brasil. É a proposta final? Não. É a proposta para o início de um debate junto com a sociedade. Mas é sim um fim de um ciclo de promessa, meu de mandar, e o início de um novo ciclo de reengajamento do ativismo com aqueles que me apoiaram e expansão da consciência de todos os brasileiros que nós precisamos de uma nova Constituição. Conto com o seu apoio nesse novo ciclo político. Muito obrigado. Vem aí a nova Constituição Federal do Brasil. A Constituição Libertadora. Apoie esta ideia.